Hoje eu vim aqui para falar sobre o adesivo selante da Puvitec, o famoso PU40. Um selante de alta resistência, fácil aplicação e permite que você aplique-o em várias superfícies. Um produto flexível aceita pintura, pode ser aplicado tanto em áreas internas ou externas, áreas úmidas, proporcionando um ótimo acabamento e se tornando um grande aliado da construção civil.